Olá pessoal, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, tô exausto. Eu pego pra fazer vídeo de bloco, por quê? Porque eu tenho um dia livre só na semana. E daí eu faço isso de uma vez. Meu Deus, sou exaustivo, cara. Eu não ia fazer isso. Eu já paro de fazer vídeo, cara. Mas sabe por que me motiva também? Porque de vez em quando aparece uma pessoa como o Saulo. Saulo é um cara gente boa pra caralho que tá aqui no canal, que comenta os vídeos comigo, ele debate umas coisas, muito legal. Olha o Saulo, legal mesmo. E ele mandou alguns temas de OCP. Bem, temas gerais pra eu conversar, né? Três temas, eu vou falar de um primeiro agora. E é o tema dessa OCP, de criação de personagens de hoje. Que é esse vídeo de agora. É a primeira vez que alguém sugere um tema pra OCP pra mim. Assim, de AF teve, já eu comecei fazendo com frases sugeridas por amigos. De anime já teve sugestão também, de algumas reviews, então eu fiz um ou outro. Tipo, o Derrotador ou Redouro, se não me engano. Eu ia fazer mesmo, mas pediram também. E alguns outros que pediram, eu já tinha feito. Que alguns vídeos que, ah, faz e tal, eu já fiz. É, mas enfim, de boas. Agora de OCP foi a primeira vez na minha vida. E interessante, porque OCP é o vídeo mais tosco do canal, que ninguém na mínima. É o vídeo mais pessoal, talvez. Junto com o FV também, que Filosofia Viva encaixa meio que um OCP, né? Não é de anime, não tem nada cultural, não é de nicho, não é de cultura, de esmero, de vínculo. Então uma coisa um pouco faz da caixa, um pouco mais meu. Eu comecei o canal com isso. E o OCP da vez é a seguinte, eu tô enrolando muito. Cultura do progresso. Eu já falei desse tema aqui, acho que direto e indiretamente, em outras OCPs, em outros vídeos. Porque são muitos vídeos. Cerca de 100 OCPs, 700 e poucos vídeos, quase 800 no total. Muitos de anime, a maior éstica de anime. A F também tá com uma grande força, então não sei, mas tem muita OCP também. E vários sistemas, né? Tem Filosofia Viva pra cá, Filosofia pra lá. DC, Debate Movimentar. Um outro vídeo sem nada de sigla. Um outro vídeo mais solto de uma coisa abortada ou outra. Largada pela guia, né? Largada pelo escanteio. E esse vídeo aqui, cultura do progresso. O que é progresso? O que é cultura do progresso? É uma coisa muito interessante a gente olhar pra sociedade. No sentido histórico, né? Não no sentido histórico. Também no sentido de, digamos, de ambição. Mas principalmente no sentido moral e no sentido de auto... Qual é a palavra? Autorespeito, não. Autorespeito. Auto... Ah, esqueci. Não é consciência, né? Valor. Autoestima. Autoestima de espécie. A espécie tem uma autoestima. Qual a autoestima da espécie humana? Tem que pensar isso. Autoestima da espécie humana. Toda cultura humana. O que é uma cultura? A cultura é um processo de... Processo. É um conjunto de ações vivenciadas que determinam as fronteiras do significado social na existência. Por exemplo, cultura alimentar. Eu tenho uma cultura de alimentos. Eu tenho uma cultura de plantio, uma cultura de colheita, uma cultura de monetização do recurso, de troca do recurso por outros recursos e de... Não só respeito, eu vou usar essa palavra, mas não submissão apenas, mas de engrandecimento daquele produto. Porque o produto tem um valor. Ele é um valor cultural. Cultural alimentar. Alimentar porque ele causa sobrevivência. Cultural porque ele mantém a estrutura cognitiva e de ação prática, de vivência, junto à produção, junto à... Você é um camponês, né? Você é um agricultor. Junto a toda uma estrutura de comportamento vinculada ao investimento de tempo, de esforço, de sentido, investimento de ciência, porque você otimiza a produção. Então tem uma cultura ali. A cultura, toda vez que ela está estruturada como um ambiente já delimitado, completamente... Não enrijecido, não determinado, mas estruturado, construído. É como se estivesse arquitetonicamente estabelecido. Uma casa, um prédio já está de pé. A cultura está de pé. O que a cultura está de pé? É uma coletividade que tem um interesse em comum, que tem uma visão valorativa, crítica, talvez, mas uma visão de grande esmero por um objeto. Esse objeto é um objeto cultural, seja qual objeto for. Pode ser um objeto prático ou um objeto de entretenimento. Pode ser um objeto de significação. Por exemplo, religião faz parte da cultura. Um objeto de entretenimento, cultura de artes, música, audiovisual. Um objeto prático de cultura alimentar, como eu falei. A cultura da construção, a cultura da cerâmica, a cultura do trato com a madeira. A cultura da engenharia elétrica, a cultura científica. É cultura. Tudo é cultura. Cultura acadêmica, N áreas de estudo, tudo isso é cultura. Focando na cultura mitológica, digamos, de significado puro. Que é a religião. Que é o significado, o conceito. Que é onde a parte não... Como posso dizer? Não permanente. Não, permanente é. A cultura de mito está revestindo para permanecer e dar uma determinação, uma forma, um enrijecimento do objeto determinado. Então, cultura de... Além do material, além do entretenimento, é sempre uma cultura de valor humano último. Valor humano no sentido de significado da existência. No sentido de propósito individual ou coletivo da existência. Toda cultura estruturada junto à matéria tende a ter uma cultura significativa junto a ela. Se você tem ali uma cultura de construção, essa construção ganha um renome arquitetônico. E ganha uma beleza, que é a estética. Uma beleza no sentido de... De propagação e reprodução. Que é o progresso. Cultura do progresso é exatamente isso. Nossa, eu enrolei bastante nesses minutos para falar de cultura. Perdão por isso. Cultura do progresso é exatamente isso. Se você tem uma cultura estabelecida, que fica cíclica e viciada, esse vício cultural, ele gera um valor interno nessa cultura, um esmero, um significado insubstituível, indestrutível e determinado até certo ponto. Esse significado, ele continua buscando a otimização da cultura. Ele vai modificando a cultura como se fosse uma via de tipo assim, estabelecer o patamar adequado de vida. A experiência prática da vivência. A experiência prática da vivência gera os comportamentos. Esses comportamentos, eles têm resultados. Os resultados, eles dignificam a base. A base, ela é moldada. Ela é entendida como uma espécie de dinâmica para ser reformulada, retrabalhada. Por quê? Porque o progresso, o resultado motiva que a base se transforme. O progresso não é você fazer a coisa e descobrir que deu certo. É você ver o resultado e querer que o resultado seja melhor. O resultado, ele é sempre o ponto de fuga para que o progresso se estabeleça na base. Tipo assim, ah, eu tenho alimento para alimentar 100 pessoas, mas meu vilarejo tem 200 pessoas. Metade vai passar fome. Tem que fazer o quê? Eu tenho que ver o resultado. O resultado é alimento para 100 pessoas. O que é o progresso? O progresso é o seguinte, você vai otimizar a plantação, vai mexer com adubo, vai mexer com variações de plantas que são mais produtivas, que dão mais grãos ou têm maior fertilidade. Você vai mexer com polinizadores, você vai mexer com aditivos, vai aprender a construir estufa, vai construir silo para armazenar grãos, fazer estoque. Para quê? Isso tudo é o quê? O resultado que dava, o resultado era x, o resultado impulsionou a base dele, que era, digamos, não sei, a base 1, né? Base 1, resultado igual a x. 1 igual a x. O 1 é o material, é o conteúdo como um todo, o x é o resultado. O resultado x impulsionou o 1 para fazer o quê? Fazer com que o 1 multiplicasse. Aí o 1 se torna mais potente, mais poderoso. E aquilo que alimentava 100 pessoas, agora alimenta 300. Isso é progresso. Aí é 3 igual a x. 3 igual a x. Por quê? Porque foi de 100 pessoas para 300 pessoas. Entender a lógica do negócio? Cultura do progresso é você ver o resultado e não estagnar. Porque senão é cultura, digamos, da manutenção. É conservadorismo. Cultura do progresso é progressista. É otimizar aquilo que não está otimizado. Quer ver uma metáfora bem boa? Se você for de esquerda e vive numa sociedade capitalista, uma sociedade onde não tem carteira de trabalho, onde não tem seguro-desemprego, onde não tem aposentadoria, onde não tem férias para maternidade, não tem férias para maternidade, licença maternidade, onde não tem limite de hora trabalhada no dia, você está onde numa sociedade? Uma sociedade da destruição. Onde o progresso é entendido como a melhoria da situação. O resultado é catastrófico. Se você tem uma sociedade nesse âmbito, sem carteira de trabalho, regras trabalhistas, todo mundo é meio que escravo. Aconteceu isso na Inglaterra na Revolução Industrial. E em outros países também. Na verdade, no Brasil um pouquinho também. É uma exploração abissal. É uma exploração de arrancar a carne da pele. Literalmente, quase. É terrível. O que acontece? O resultado é X. O progresso é o quê? É olhar o resultado e falar isso aqui está uma bosta. Progredir é o quê? É mudar a base. É reconstruir. É demolir. É destruir a cultura. A cultura vigente. A cultura conservadora. A cultura que estava se conservando e propagando. Estava estagnada. Progresso envolve transformação. Envolve avanço. Envolve sair da estrutura anterior. Reconstruir a estrutura anterior. O que é um progresso científico? Assim como nesse caso é um progresso social. Onde você vai lá, faz carteira de trabalho. Faz previdência. Regula o horário dos funcionários. Paga um salário mínimo. Tem férias. Tem licença maternidade. Isso é progresso. Por quê? Porque melhora a vida e melhora o resultado. Que antes não existia. E o resultado agora é x. Elevado a 5. Talvez. Sei lá. Estou usando matemática. Porque é mais fácil de pensar de maneira matemática. Eu acho. Mas voltando. Agora vamos pro progresso científico. O que é o progresso científico? É a busca por controle da natureza. Ah. Até certo ponto. Eu desenvolvi certos mecanismos aqui. Que conseguiam combater uma bactéria. Só que esse mecanismo. Ele não era o suficiente pra combater todas as bactérias. Então eu conseguia curar uma doença. O que eu vou fazer? Vou analisar. Vou voltar pra base. Ver quais são as doenças. Vou analisar a causa. O ambiente. As circunstâncias. As variantes. Vou testar elementos químicos. Vou testar acerto e erro. Porque sem ser acerto e erro. Teste. É sempre teste. É sempre experiência. É sempre tentativo e erro. Certo e erro. Tentativo e erro. Tentativo e erro. Eu vou lá fazer um progresso científico. Progresso científico é a cultura se reconstruindo. A cultura sendo dinâmica, mutável, variável, criativa, espontânea. Fora da caixa. Pensando de maneira inovadora. Englobando várias outras áreas culturais em uma nova área. E progredindo coletivamente. E pode ser, por exemplo, eu vou juntar a ciência com a biologia. Com a química. Com a astronomia. Astronomia também. Com a física de materiais. Com o nutricionismo. Vou juntar várias áreas. O que vai acontecer? Elas vão interferir umas nas outras e vão dar um resultado. Se o resultado for positivo, é progresso. Tipo, nutrição ajuda muito na qualidade de vida. Então a área da nutrição, ela ajuda influenciando e somando junto com a área, por exemplo, dos medicamentos químicos, biofármacos, a fazer com que a pessoa fique menos doente. E qual o resultado é que você quer? Ficar menos doente, menos pessoas morrerem, menos pessoas serem hospitalizadas, terem sequelas ou outras coisas assim. E o resultado é esse. O resultado do progresso é você mexer na base. A base não pode ser dogmática. A base tem que ser abrangente, somatória. Tem que ser inclusiva. Essa base tem que ser também competente e eficiente. Porque é uma cultura eficiente, que gera um resultado espontaneamente superior. Com resultado superior. E sim, coisas pragmáticas e materiais é muito fácil de ver. E em coisas culturais? Aí, meu filho, aí é uma coisa difícil. Você vai pegar assim. Ah, o cinema progrediu. Hã? Como assim? Ah, os animes progrediram. A tecnologia progrediu. Posso dizer assim. No sentido de que agora ela é mais dinâmica, ela tem resultados mais rápidos, ela catalisou-se. Então você tem menos custo e mais benefício. O investimento é menor e o lucro é maior. Aí sim. É uma coisa. Progresso é isso. É eficiência na utilização das matérias. A cultura era uma cultura. Uma coisa vigente. Uma coisa estruturada. Agora, o valor subjetivo da estética, o valor subjetivo daquilo que não é matéria, daquilo que não é matemática, daquilo que não é estruturado como objetivo sólido, é estranho, entendeu? A subjetividade crítica em relação à obra de arte, em relação à apreensão valorativa na realidade, é extremamente problemática. Extremamente problemática. Você não pode falar que uma língua é pior que a outra. Você não pode falar que um filme é pior que o outro. Quer dizer, pode ser pode, mas na prática você tá falando o quê? Tá falando pro vento. Porque não tem lastro. O lastro material de qualidade, que é o lastro de progresso, ele dissolve a expressão espontânea. A interpretação é válida. A intensidade é constante. Então, você sendo afetado por uma obra, é assim. Lógico que você pode falar. Para o autor, o artista, ou a pessoa que fez a obra, o construtor tem progresso. O progresso é você conseguir construir a obra de maneira mais bonita, adequada, ter um resultado diferenciado, controlar o resultado, controlar o processo, entender os mecanismos, moldar os mecanismos, ter novas tecnologias como computadores, novos lápis, pincéis e todas essas bagagens, todas. Isso é progresso. O resultado não é. O resultado não é. O resultado é consequência. Pelo menos no campo subjetivo, no campo artístico. Então, isso é muito divertido. Divertido. Cultura do progresso é a cultura da metodologia, da materialidade. Fora da materialidade e da metodologia, que é literalmente lidar com a matéria e com a transformação das formas e com a busca por resultados, o resultado do progresso é vazio. O progresso está na mutabilidade da base e não no resultado. O X continua sendo X, mas o número da base continua mudando. Em vez de 1, é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o X continua sendo X. Esse é o central. Cultura do progresso é entender que o progresso, no seu resultado, ele é nulo. Mas no seu processo, ele é lindo. E o processo artístico é o processo de construção do objeto e não o objeto depois de construído. E a subjetividade de entender o objeto como valorado, não existe valor objetivo. Não existe valor definido, determinado. Isso é interessante. Isso é bem interessante. E voltando um pouco. E pro campo da cultura mitológica e da cultura religiosa? Da cultura do valor sem objeto estético? Sem objeto da arte? Pior ainda. Porque a própria construção, ela mexe no modo de vida. Se o modo de vida é prejudicial, digamos que você tem uma cultura... Vou falar bosta aqui, tá? Perdão por isso. Mas digamos que você tem uma cultura onde você é muçulmano. E por você ser muçulmano, tem regras, de acordo com os preceitos religiosos, que faz parte da sua cultura, que estabelecem que você, por exemplo, não plante certos grãos na sua plantação. Que trate as mulheres e submeta elas com certas regras sociais que evitam que elas saiam da casa e trabalhem. E coadunam todo um comportamento social restrito a um conservadorismo da visão de mundo. Isso gera o quê? Gera resultado prático. Esse resultado prático pode gerar o quê? Pode gerar decadência social, pode gerar morte, pode gerar exclusão, pode gerar violência, pode gerar estupro, pode gerar segregação, pode gerar capitalismo, que é a hierarquia, no caso. Viajei um pouco nos conceitos. Mas, enfim, eu usei religião para pegar pesado mesmo. Tem a religião do capitalismo também. Religião monetária, religião financeira. É o financismo. Esse é um outro ângulo. É um ângulo mais fácil de trabalhar porque é menos polêmico, né? Mas se você for um muçulmano conservador, e você, em vez de ajudar a sua filha a progredir, a ser uma pessoa que tem um emprego, a ser uma pessoa que tem uma possibilidade de ascensão cultural, de sair de casa, ser livre, usar as roupas adequadas de acordo com a liberdade, digamos, de equidade. De equidade e próxima à igualdade, mas equidade mesmo. Equidade entre características. Liberdade. Tudo isso é o quê? É um modo de progresso para a pessoa não ser pressionada, excluída, violentada. Só que qual está o ponto aí? O X progresso, na cultura deles, o adequado é esse. É 1 mais 1 igual X. Ponto final. Na cultura ocidental, é 1 mais 2 igual X. É 1 mais 2. Ali é 1 mais 1, aqui é 1 mais 2. É completamente diferente. A base. Para eles, a base, entendida como cultura, não tem que mudar. E o progresso é a cultura se manifestando no seu resultado. Ou seja, é uma cultura do progresso, onde o resultado é progresso e ponto final. Em ambos os lados. No ocidental ou no oriental, no sentido do Oriente Médio. Então, quando você faz uma crítica à religião alheia, à cultura de comportamento, digamos, significativa, mitológica, de vivência, de entendimento do mundo, pode ser também, ela é nula. É equivalente. Uma cultura é equivalente à outra. Não tem uma cultura superior. Uma cultura progride de um modo, com consequências ímpares, outra cultura progride de outro, com consequências pares. Num campo de poder, e de poder, e de ambição, de controle, sobre a verdade, e sobre a identidade, sobre o propósito humano como um todo, um progresso anula o outro. Um progresso canibaliza e controla o outro progresso. Por exemplo, é muito melhor ter um progresso onde a humanidade tenha uma... Qual é o nome do negócio? Esqueci. Coisa de vida. Tendência de vida. Não lembro o nome agora. Expectativa. Expectativa de vida de 100 anos. É muito melhor uma sociedade onde a expectativa seja de 100 anos, em geral, porque progrediu, do que uma sociedade onde a expectativa é de 60. Mas se uma sociedade de expectativa de 60 tem uma vida intensa, e a de 100 anos é uma vida monótona, qual está progredindo de verdade? A cultura do progresso é você mudar a base para que a base mude o resultado. Só que o resultado tem que ser desejado. Ele tem que ser desejado que seja mudado. Se a base não deseja que o resultado mude, o progresso é a cultura da estagnação. A própria estagnação e a manutenção do conservadorismo é o progresso. É entendido como progresso. A palavra progresso é simplesmente um X. Simplesmente um X. A cultura que está progredindo ou não, que está mudando ou não, que está evoluindo ou não, entre aspas, evoluindo, ela pode escolher progredir de maneira estagnada, no sentido de que ela tem a sua própria identidade. É claro que a identidade daquele que é sempre plasmático, mutante, transmutante, transcendental, que reformula, reelabora, consegue outros resultados, também é progresso. Se ele é ou não estagnado, não sei. Se ele é ou não melhor que o outro, não sei. Aí que está outro X da questão. De acordo com o que eu disse em metade do vídeo aqui, entendia-se como a transformação, a elaboração, a complexidade, gerasse cenários onde o progresso fosse denso, fosse significativo, fosse absoluto, fosse irrefutável. Nessa outra metade do vídeo, principalmente nesses últimos minutos aqui, não é bem isso. Eu estou criticando o que eu falei antes. Estou reformulando. E isso aconteceu espontaneamente. Mas eu estou reconstruindo. Dizendo o quê? Será mesmo que X varia? Que existe progresso? A pergunta é, existe progresso? A cultura do progresso é a mudança da cultura para algo melhor e um resultado ou outro. Baseado no resultado anterior. para você progredir. O resultado é sempre a referência, sempre a horizonte. Para ser utópico, ou seja, para ser perseguido, ou para ser referência de ponto de fuga, do qual você sai para ir para o próximo. O ponto de fuga é nesse sentido mesmo. Então esse é o ponto. Vamos ver ponto de fuga e ponto depois. Enfim, essa é a lógica. Agora, existe progresso de verdade? Para além da cultura humana antropocêntrica? Existe melhor ou pior cultural? Existe cultura melhor que a outra? Existe significado melhor que o outro? No sentido da estética, eu já boicotei. No sentido de análise crítica. Análise crítica de objetos artísticos e de entretenimento, eu já boicotei. Eu boicotei com os dois pés. Eu posso boicotar as outras duas também com a mesma premissa e o mesmo argumento. Eu posso usar o mesmo argumento. E esse argumento em outros lugares, campo material, campo da transformação, complica muito a vida. Por quê? Porque o valor começa a ficar dissolvido e vazio. Ele começa a ficar cinzento. Ele começa a se tornar inútil. E o significado desaparece. Se o significado desaparece, complica tudo. E esse está o X da questão. Existe cultura do progresso? No âmbito antropocêntrico atual, sim. O âmbito existencialista para além do humano? Não sei. Mas no âmbito de ilusão, ou pelo menos o manejo da sociedade, o manejo do comportamento humano, pensando e angariando um ponto no horizonte completamente. Principalmente no campo material, que é o campo da ciência e da transformação do mundo. No campo cultural, eu não sei. É uma incógnita violenta. No campo do comportamento puramente mitológico, com valor ativo, significativo. Eu nem lembro a primeira palavra que eu usei. Que é do campo, digamos, religioso, entre aspas. Que pode, como eu falei, pode ser da religião financeira, de você pensar que o valor de acúmulo capitalista é o vigente, ponto final. Pode ser outro tipo de religião. Tudo é meio religioso, né? Do tipo de culto ao objeto, culto à estrutura, é um pouco religião. Ou é religião. Então, desse ponto em específico, é o ponto X da questão. Porque é o ponto mais delicado. A cultura você até... O entretenimento você até deixa. A cultura material você até... Experiencia, então até dá pra você ter uma... É que ela se molda junto com você. Você e a cultura se moldam juntos. Então, um se torna o outro. E um complementa o outro. Então, isso é progresso. Agora, na cultura moral, a moral, a parte moral do negócio, que é a parte dos valores, que é entendido como as regras da sociedade, aí, meu filho, aí o negócio é vespeiro. Aí o negócio é vespeiro mesmo. A potência infinita. Aí o negócio pede. É o pior ponto do debate do momento. E eu não sei. Isso é uma incógnita pra mim. Mas é isso que eu queria falar. Obrigado, Saulo, pela recomendação. Tem mais dois ainda que você recomendou que eu vou fazer. Eu fiz de maneira espontânea. Eu não sabia o que ia falar. Eu acho que ficou diferente das outras elaborações. Eu acho que, por eu ter uma dinâmica de pensamento que vai pra todo mundo teu lado, acaba tendo, pelo menos pra mim, né, alguma utilidade de pensar sobre o mundo junto às palavras. Entendendo o que é progresso, entendendo o que é cultura. E variando o entendimento dele no decorrer do vídeo. Variou bastante. E focando em três pilares ali, que eu foquei. Pode ter mais pilar, pode ter outras variações. Eu não debati muito o campo do financeiro capitalista, mas é um campo muito bom pra você arrebentar com a moral capitalista. Vale a pena. Vale a pena. Mas, enfim. Parar o vídeo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, Saulo, novamente. É isso aí. Falou, pessoas. Até mais. o que é isso aí? E aí, Obrigado.